Cartas Pokémon lançadas com erros bem curiosos. Começando com esse Combustion da coleção X-Dragon, que em algumas de suas versões vieram com a inscrição Estágio 2. Só que o certo seria Estágio 1. No Pokémon TCG, temos o Pokémon básico, aquele que ainda não evoluiu, aí a sua primeira evolução, chamada de Estágio 1, e se tiver outra evolução, aí sim, essa é a Estágio 2. No caso do Combustion, ele é o Estágio 1 do Torch, que é o Pokémon básico, e o Blaziken seria o Estágio 2. Algumas impressões do Diglett do Base 7, a primeira coleção da história do Pokémon Trading Card Game, trazia o símbolo da energia lutadora do seu primeiro ataque, rotacionada e, portanto, na posição errada. E essa aqui poucos vão pegar, mas no Dark Croconaw da expansão Neodestiny, lá na parte de baixo está escrito que esse Pokémon possui 49 dentes na boca. O número certo de dentes na boca de um Croconaw é 48, e podemos ver isso na Pokédex desse monstrinho, como nos jogos Pokémon Gold, Stadium, Leaf Green, Heart Gold, e, mais recentemente, Pokémon X.